Fala minha galera, professor Rodrigo e Titi com vocês mais uma vez. Olha essa expressãozinha massa hoje, galera, consegue resolver? 7 menos 7 vezes, 7 dividido por 7 dentro do parênteses. Viu essa capinha e ficou curioso? Chegou aqui no vídeo, não está inscrito no canal? Se inscreva no canal, Titi, deixa o joinha massa, galera, e o comentário aqui no vídeo, belezinha? Fique comigo até o final desse vídeo para entender direitinho como resolver esse exercício. Pessoal, aqui mais uma expressão numérica, vamos te ajudar a destravar na matemática básica. Muito bem, Titi, o que eu faço primeiro? Olha, aqui eu tenho 7 menos 7 vezes. Como aqui tem uma multiplicação, eu não posso subtrair 7 tira 7 e dá 0, beleza? Porque quem ganha a briga aqui é a multiplicação. Só tem mais um detalhe no meu exercício, que aqui dentro eu tenho uma divisão no parênteses, pessoal. Então, primeiro nós vamos resolver esse parênteses, com calma para não errar. Aí vai ficar assim, ó, 7 menos 7 vezes. Resolvendo aqui dentro do parênteses, você vai ter 7 dividido por 7 que dá 1. Então, você tem que fazer bem devagar, passo a passo, beleza? Agora, aqui é o seguinte, eu tenho 7 menos 7 vezes 1. Repare que aqui eu tenho a multiplicação, então ela ganha da subtração. Então, vou ter que deixar assim, ó, 7 menos 7 vezes 1 dá 7. Para terminar, agora ficou fácil. Você tem 7, pessoal, tira 7, sobra o quê para você? Zerinho. Tamo junto? Gostou demais desse vídeo? Aqui, ó, aguardo vocês até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus!